Música Tira o casaco! Tira o casaco! Tira o casaco! É só tirar a roupa A camisa é normal Ninguém tá te fazendo nada Não, não, não Bota de volta Não, tem que tirar Tira a mágica Só um minuto, só um minuto Pera aí É isso, não tem esclarecimento Qual o teu nome? Qual a cela? V7